Então beleza, então a gente vai encerrar Chegou Pá, lá vai Mike Tá, 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 tem muita coisa aqui A reação inicial dele já é maravilhosa Mike tá lá respirando fundo Perceba que ele tá olhando de um lado pro outro Ele tá vermelho Primeira reação do Mike Baguncinha aqui, pessoal É uma reação de surpresa, ele arregala os olhos Tensiona a musculatura do ombro E então ele sai da poltrona É uma reação de surpresa comum Uma reação quando ela não é feita de surpresa Você já tá aqui preparado pra fazer o movimento Então seria, por exemplo, caso se o Mike já tivesse aqui engatilhado Quando o pessoal chegasse, ele já Um, empurrasse e levantasse Então ele tá parado, ele olha Tem a expressão de surpresa Assusta e aí ele sai da poltrona Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal E você está no canal Metaforando O maior canal de linguagem corporal do mundo E hoje nós vamos então falar do Mike Baguncinha Participou de uma brincadeira lá no programa do The Noite Só que levou a brincadeira a sério Acabou passando mal e muita gente perguntou Será que não foi combinado? Será que o Mike Baguncinha não é um personagem e tal? Ou ele realmente é doido? Ele acredita nas coisas que ele tá ali Dizendo que ele segura a bala com o dedo? Que ele consegue desarmar terrorista? Pra nos ajudar a responder essas perguntas Vamos ver o comportamento das pessoas ali do programa do Danilo Tá certo? O Danilo, o próprio Mike A equipe de produção, como que eles reagiram Que a gente vai conseguir responder com muito mais qualidade Isso aí, tá certo? Como eu sempre falo, você precisa observar o contexto da situação num todo Antes de sair pegando um ou outro sinal Pra dizer o que a pessoa sentiu ou não sentiu Tá certo? Então vamos lá então Chega ali o funcionário do SBT Uma pessoa da produção dizendo que o programa tem que ser encerrado Aqui é interessante ver a reação do Mike Baguncinha Percebe que ele vai inspirando fundo Ele tá aqui ó Umedecendo os lábios, né? Engolindo e seco Isso é muito comum quando a gente fica ansioso Nosso sistema digestivo ficar um pouco mais precário O movimento peristáutico acaba cessando E você acaba ficando com a boca seca Por isso que quando a gente fica nervoso, ansioso É muito comum o lábio ficar seco E você ficar engolindo ali Ficar umedecendo os lábios Como o Mike tá fazendo agora Ansiedade normal, que é uma ansiedade real Você vê que ele tá ficando até mais vermelho O Mike Baguncinha tá ficando ruborizado Aqui é interessante ó O Mike Baguncinha ele faz primeiro uma micro expressão de medo Aí ele morde o lábio E aperta e comprime os lábios Joga ali o lábio inferior pra dentro Isso é uma tentativa de controle emocional Quando a gente tá tentando não vazar as nossas emoções É muito comum a gente Serrar o lábio, apertar os lábios Pra tentar manter o autocontrole emocional Ali o Mike Baguncinha tá ficando nervoso real Pra ter que explodir uma bomba no S&P Isso é uma coisa Não, não, não Não, não Então, então, beleza Então, então, a gente vai encerrar Chegou Pá, lá vai Mike Tá, tá, tá Tem muita coisa aqui A reação inicial dele já é maravilhosa Né O Mike tá lá respirando fundo Perceba que ele tá olhando de um lado Puta, ele tá vermelho Primeira reação do Mike Baguncinha aqui, pessoal É uma reação de surpresa Ele arregala os olhos Tá certo Tensiona a musculatura do ombro E então ele sai da poltrona É uma reação de surpresa comum Né Uma reação quando ela não é feita de surpresa Você já tá aqui preparado pra fazer o movimento Então seria, por exemplo, caso se o Mike já tivesse aqui engatilhado Quando o pessoal chegasse, ele já Um, empurrasse e levantasse Então ele tá parado Ele olha Tem a expressão de surpresa Assusta E aí ele sai da poltrona E perceba que ele vai diretamente em direção A ameaça, né Que seria ali O homem armado Entre aspas Na direção dele E aqui é interessante, né O Mike faz essa reação aqui, ó Ele pisa meio que de lado Então A hora que ele tá indo na direção Que a arma chega mais perto do rosto dele Ele Dá uma pisada com a perna da frente dele Com o pé da frente de lado Né Gira um pouco o tronco E levanta o cotovelo na frente dele Uma espécie de Posição De gesto De proteção Isso é comentado Se eu não me engano Não apenas no Corpo Fala, né Que já é muito antigo Enfim Você tem livros mais atuais Com pesquisas mais atuais Como por exemplo O Water Bar C Do Joe Navarro Mas enfim O cotovelo Ele é muito utilizado Pra delimitar espaço Então quando eu tô incomodado Ou quando Por exemplo Vem uma criança e fala assim Olha mãe, achei uma baratinha morta A reação da mãe geralmente é Ah! Ah, tira, tira de perto de mim Então a mãe com o cotovelo Ela usa o cotovelo Pra delimitar o espaço Ah! Ah menina, tira, tira, tira Tira isso de perto de mim Então é muito comum Usar o cotovelo Pra delimitar o espaço Ainda mais quando você está incomodado E não quer que algo Entre no seu espaço íntimo No seu espaço próximo Que possa lhe prejudicar Que possa lhe causar um mal Então aí Quando ele começa a chegar perto Da arma de fogo É bem interessante Ele começou a chegar perto Ou seja, a arma está Perto dele Vai causar mal a ele É um fuzil Então causaria mal De qualquer distância Mas vamos relevar isso Se você tá vendo esse vídeo Assim como eu Gostaria de conseguir descobrir A falsidade Por detrás das palavras Das pessoas Saber fazer uma análise De contexto Uma análise de comportamento De gestos Assim como a gente tá fazendo Aqui agora Hoje você pode participar Da primeira certificação Em análise comportamental Não verbal E aprender comigo Como analisar Qualquer pessoa Na sua frente E entender o que elas Realmente estão querendo Te dizer Pra além das palavras Ficou curioso? Quer entender mais? Clica no link Aqui na descrição Desse vídeo Informe-se E inscreva-se Na nossa condição Exclusiva de desconto Válida pra quem Tá vendo esse vídeo Dito isso Vamos voltar pra nossa análise Quando ele vê Que tá mais perto dele Aí ele faz um gesto De proteção Ele não vai diretamente Na arma Desarmar Ele faz um gesto De proteção É como se ele estivesse Com medo Se protegendo Pra não tomar um tiro Uma reação Genuína De preservação Do organismo De tentar Preservar O próprio corpo Novamente Ele faz mais de uma vez A mesma reação Ele joga primeiro O cotovelo Dá pra ver ali Que ele tenta Se proteger Primeiro Você vê O tensionamento Na face Do Michael Ele tá aqui Tensionando A musculatura Da face O cara O cara tá indo De cara No fuzil Que maluquice Vejam o tensionamento A compressão Dos lábios É comentado Não só No Mask In the Face Mas também No Emotions Review Do Ekman Que em contextos De agressão física Antes de uma briga Antes de um ser humano Agredir o outro É muito comum A compressão labial É como se você Tensionasse toda a musculatura Do corpo inteiro Pra ter força nos braços Pra bater numa pessoa Então é muito comum Antes de uma briga O cara apertar os lábios E franzir o senho O cara tá lá É, o que foi meu irmão? Um, o cara Pum E aí o cara bate É muito comum Né Que é justamente O que você tá vendo aqui O Mike Baguncinha fazer Ele tá comprimindo o lábio Franzindo o senho E aí ele tá indo Pra cima do cara Né Aqui também Vale a pena mostrar Essa coisa Aqui ó Quando a arma sobe Na direção do rosto dele Não sei se vocês vão conseguir Perceber por causa Da qualidade do vídeo Mas quando a arma Sobe pra cima Do rosto dele Ele coloca aqui A cabeça entre os ombros E estica lateralmente O canto dos lábios Que novamente É uma expressão De proteção É o turtle effect Que a gente chama É você tentar se enfiar Aqui dentro do casco Pra se proteger Então ele tá lá Tentando pegar a arma Quando chega perto dele Ele se enfia Coloca a cabeça Dentro dos ombros Levanta os ombros E estica os cantos Dos lábios lateralmente Expressão de medo E a reação De se proteger Não há nenhum Até então Aqui nenhuma Nenhuma reação corporal Aparentemente Forjada Caiu no chão Aqui é o primeiro ponto Interessante Percebam que o rapaz Ali que tá O dublê Que tá com o fuzil Que cai por cima do Mike Ele bate a cabeça No equipamento De filmagem Ali Eu não sei se isso é uma grua Não sei que equipamento É esse E esse equipamento Desce na cabeça dele Aqui ó Pá Desceu na cabeça Do dublê Tanto que depois Do fim do vídeo Você vai ver A hora que o dublê Tira a máscara Abriu um taio Aqui Cortou Mas deu um corte Bem ensanguentado Aqui Na testa desse dublê Né Mas eu quero voltar Pra um outro ponto Aqui ainda Não só isso Eu quero que vocês vejam Agora nesse plano Aqui aberto A hora que mostra Do lado de cá Eles saíram Do enquadramento Pensa comigo É um programa de TV Tá certo O que que é mais Interessante Você mostrar a situação Ou não dá pra entender A situação Um programa de TV É preferível o que Que as pessoas vejam E consigam entender O que tá acontecendo As pessoas que estão em casa Ou que elas não consigam ver nada Que fica uma bagunça na tela Para as pessoas Para as pessoas Para o programa de TV É interessante Que o público veja Então as coisas acontecem Como se fosse um teatro No palco Né Percebam que eles caíram Pra trás Da onde estavam Os enquadramentos de câmera Ali câmera nenhuma Consegue pegar Tanto que tá uma bagunça Estão usando a câmera aérea Do estúdio Né A câmera de cima do estúdio Pra filmar ali Né Então isso já é um outro ponto Para além da situação Que é Provavelmente Se tivesse sido tudo combinado Ocorreria apenas no palco Tipo ó Ó Mike Hora que chegar O pessoal Eles vão entrar por ali Você fica aqui ó Briga com eles Tá o desarma Mostra pro pessoal de casa Você fazendo um desarme Assim e tal E não foi o que aconteceu né O pessoal cai ali pra fora E você vê que eles caem Com muita energia Eles batem com força no chão Né Ó As pernas do Mike Baguncinha tá pro alto aqui Olha As duas pernas pro alto Ele caiu Caiu mesmo cara Ele se jogou Em cima do cara E aqui nessa câmera aberta Eu quero que vocês vejam A reação do pessoal De produção de filmagem Ó Aqui no canto direito Tem essa pessoa Que tá aqui com Uma espécie de jaquetinha Clara Aqui né Tá com as mãos na cabeça Isso é uma reação de medo Genuíno É uma reação de medo Olha a produtora Lá no canto No canto esquerdo A produtora com roupa preta Lá no canto esquerdo Tá certo Parece que ela tá com uma claquete na mão Ela vai olhar pro lado ó Na hora que ela vê Que o Mike Baguncinha Tá rolando no chão Com o dublê Ela se projeta pra olhar Aí ela vai olhar ali Pro Danilo Gentilho ó Ela tá vendo o Mike Baguncinha rolando E ela vai olhar pro Danilo Gentilho Uma espécie de verificação facial Ela quer tipo Saber se tá tudo certo né Tipo ela viu o rapaz olhando ali E ela olha pro Danilo Quase como se dissesse Era pra tá acontecendo isso mesmo Danilo Era pros dois Tá se matando aqui Tá certo isso Mais uma vez Não me parece ser um sinal de comportamento Combinado isso daqui né Aparentemente não parece combinado Né E novamente né Se fosse combinado Bater do jeito que bateu Com a força que bateu Naquele equipamento ali Que inclusive machucou o dublê Também não faria muito sentido Aí você vê que o dublê Tá fazendo muita força na perna Pra segurar o Mike Não há um movimento combinado Nisso aí Novamente né Ó a produtora Ali no canto esquerdo Que tá ali com o papel na mão Com uma claquete na mão Olha como que ela tá tensa Vendo a situação Aí tá rolando a situação Ó a produtora Olha a expressão dela Os olhos arregalados Olha a expressão de medo Na cara da produtora ali ó Vejam como ela tá com os olhos arregalados A postura dela tá aqui ó Ela tá com os ombros tensionados Ela tá tensa E olhando meio que de canto assim De escondido Então Ela tá querendo checar Se aquilo é real mesmo Se o negócio é combinado Você já sabe o que vai acontecer Você não tem essa tensão corporal toda Você olha e fala Ah tá Agora vai acontecer a cena Tá vamos ver Oi Pô ficou real mesmo né Parece que é real mesmo Você não vai tá aqui Nossa Não era pro rapaz ter reagido assim Então uma reação também Que não parece Não parece ser condizente Com a reação de algo combinado Pelo menos Talvez eles não esperavam Que tivesse sido nesse Nessa proporção que aconteceu aí Olha como o Mike ficou vermelho O tanto que ele tá vermelho Mostra pra gente o excesso de força física E a alteração cardiovascular Que teve O tanto de deslocamento de fluxo sanguíneo Que teve Nesse momento que ele rolou no chão Novamente Se fosse ensaiado Você não faria toda essa força física Não ficaria tão nervoso E não teria Todo esse deslocamento de fluxo sanguíneo Calma 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 Mike Tá tudo bem Ele levanta na pose de super-herói É maravilhoso Cara Calma Calma Dá tempo dele botar o anelzinho Ele olha pro lado Como se estivesse numa missão É um homem numa missão É um man numa mission Percebam como ele tá desorientado Levantando de forma totalmente desengonçada Né O microfone foi pro chão Novamente Pro estúdio Pro programa de TV É interessante que você Que o seu microfone Capte o som Do que os convidados vão falar Ou é interessante Que não capte o som E o público de casa Não ouça O que tá sendo falado na TV Não faz sentido Então o microfone dele Já foi pro espaço Já caiu no chão Isso pro programa de TV Não faz sentido nenhum Não Seria interessante Ok Seria mais interessante Que captasse Que o microfone ficasse ali intacto Então novamente Se fosse combinar Provavelmente seria assim Ó Mike Hora que chegar Você levanta Cuidado com o microfone Faz os gestos Explica o que você tá fazendo Ó Tá vendo aqui Danilo Eu dominei ele aqui Ó Porque desse jeito Ele não sai daqui Não Então Nada disso acontece Calma 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 Parou 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 Eu quero que vocês percebam o seguinte Quando o Mike vai indo na direção do Danilo E do rapaz ali de camisa vermelha Percebam a expressão do rapaz de camisa vermelha Aqui ó Como ele tá com os dentes à mostra E com que velocidade que ele sai da direção do Mike Ele tá se afastando Esse rapaz de camisa vermelha Ele tava fugindo literalmente Ele não tava encenando não Ó Olha os cantos dos lábios esticados aqui ó Calma 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 Parou 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 Olha como ele tá fugindo Ele tá literalmente fugindo do Mike baguncinho Ele tá correndo pro lado Com a expressão de medo na cara E novamente Se fosse combinado Você não correria com essa velocidade Com todo esse medo Porque você sabe que é combinado Você sabe o que o cara vai fazer Você sabe até que hora que ele vai E novamente a velocidade Que o Mike baguncinha cai aqui Quando vai tentar passar pro lado de lá E se machuca Parou 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 Tá lá o cara desmaiadão lá Parou Parou E ele tá com a mão fechada assim Parece que ele tá Não acredito Eu não acredito que eu não consegui acabar com essa ameaça Parou 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 É brincadeira Mike É brincadeira É brincadeira Calma É brincadeira É igual quando eu falo pros meus cachorros Quando eu fingi com o Dobronca neles Dobronca eles ficam assim Eu falo É brincadeira Aí você vê que ele tá respirando com dificuldade Vou mostrar pra vocês aqui Quando o rapaz aqui O Dublê vai passar a mão aqui no machucado Primeiro você vê que tem um ponto Um ponto fundo Não parece ser uma maquiagem E você vê a expressão dele Ele tá contraindo aqui a musculatura dual 6, 7, 12 Ele tá contraindo tanto a região da boca Quanto a região dos olhos Que é uma contração comumente utilizada É explicada em What the Face Reviews Nos artigos que falam sobre a expressão facial de dor É uma contração comum em expressões genuínas de dor Então provavelmente esse machucado é real Não é maquiagem não E olha como que os braços desse dubletão vermelho De ter rolado no chão Se isso aqui foi combinado Talvez não tenha sido na proporção que foi Talvez o Danilo tenha falado algo Ó vai rolar um negocinho aqui e tal Mas escalou de um jeito Acredito eu Que a produção e o próprio Danilo não esperavam Que fosse escalar desse jeito Para o que escalou Não me parece nada combinado Danilo vai lá e tira o terno dele Que é comum quando a gente fica nervoso A gente fica ansioso Aumenta a temperatura corporal A gente tira pra poder conversar Pra poder ali prestar socorro Enfim Por fim você vê ali que o rapaz Que tava vestido de terrorista Ele até tira a camiseta da cabeça Então ele sai do personagem total Novamente você sabe que é ensaiado Muitas vezes você não vai sair do personagem Você vai manter o personagem ali Mas bem pessoal Essas são algumas respostas Que a gente consegue observar Tá vendo aqui a situação Do Mike Baguncinha Espero De verdade que ele esteja bem E o Mike demonstrou aí Mais coragem que muitas pessoas Ele pode até contar as histórias dele ali Pode até falar que as histórias Essas são falsas Mas a coragem do bichão Tá em dia A coragem dele Não parece ser História pra boi dormir não O cara meteu a cara Na frente de um fuzil Que você tá maluco Bom pessoal Essa era a nossa análise de hoje O que você achou Comenta aqui Deixa aqui o seu comentário Tá certo Sugestões pra análise também Não deixe de se inscrever no canal De curtir esse vídeo Que você me ajuda pra caramba E a gente se vê então No nosso próximo vídeo Um grande abraço Valeu